Fala pessoal, nesse vídeo vou comentar de Tissure Zure Children, ou Tissure Dure Children, deram os dois nomes, sei lá porquê. De qualquer forma, é um anime bem simples, que se foca em colegiais se apaixonando pelo outro e formando vários casais. O anime é focado nisso, vários casais. Quem procura uma história muito elaborada e tá cheio de drama e tudo mais, esse anime eu não indicaria, mas quem quer uma história pra cima, focando em várias partes engraçadas da vida de vários casais estão se formando, sim, é aquele anime agradável de assistir, que te deixa com uma sensação de felicidade. E pra mim, pelo menos, foi assim. Eu assisti e terminava vários episódios com um sorriso na cara. Não tinha como, porque você ficava feliz pelos personagens. Alguns são mais simpáticos que outros, muitos, por exemplo, no primeiro episódio, que mais se destaca é o presidente do conselho estudantil com uma garota delinquente, é difícil não gostar deles. E depois vai focando um pouquinho neles em vários outros episódios, mas é um pouquinho. Tem um bando de casais e os episódios tentam dividir o tempo de tela entre todos eles. Então, obviamente, não tem nenhuma história complexa e tal, porque não dá pra desenvolver uma história complexa se você só pega os personagens de tempos em tempos. Mas, ainda assim, tem cenas bem emocionantes, eles conseguem elaborar algumas coisas muito legais, principalmente nos finais de episódio, porque esses animes, geralmente, quando te deixam pra cima, eles têm alguma coisa a mais do que te fazer rir. Só rir. Tem um bando de comédios por aí. Mas elas te fazem rir. É isso. Não necessariamente te deixam com uma sensação agradável de felicidade e tal, por outra pessoa. No caso, sou personagem de ficção, mas eu creio que vale de qualquer forma. E aí você fica feliz por esses personagens. Eles estão se dando bem, eles estão ficando felizes pela vida dele, ou tem alguma coisa realizada. O casal, que são dois amigos de infância, é muito legal também. A cena deles com a mãe do personagem principal atrapalhando eles é uma das mais engraçadas do anime inteiro, e eu creio que muita gente vai se identificar com aquela cena, porque, olha, aquele negócio não é incomum de acontecer. Eles tentam colocar várias situações diferentes, pegando vários modelos de personalidade diferentes, que geram casais totalmente diferentes, a aproximação, a velocidade que eles fazem as coisas. Se eles viram um casal rápido ou devagar... Tem casal pra tudo que é gosto nessa obra. E, como eu disse, não é só isso. Tem aquelas cenas que te marcam e tal, que você... Putz, que cena linda. Por exemplo, a cena da garota delinquente na sala, quando ela decide estudar pra valer, quer entrar numa universidade, graças à influência do namorado dela. E ela acha que todo mundo na classe detesta ela, ou tem uma visão ruim dela, por causa de como ela era no passado. Mas aí acontece uma cena que, caramba, eu achei muito bonita e emocionante. Então, se você quer uma comédia romântica com várias cenas realmente engraçadas, e algumas cenas emocionantes no meio, e que, ao mesmo tempo, foquem em vários casais diferentes, putz, esse anime é sensacional. Não é aquela história fantástica e tal, porque não dá pra desenvolver uma história fantástica, focando um pouquinho em cada casal diferente, mas conseguiram, dentro da proposta que eles tentaram fazer ali, criar um negócio muito agradável de ver. E isso é difícil. Eu citei outro mangá que faz isso, que é Horimiya, também tem algumas situações emocionantes ali, e é um negócio pra cima, não pega aqueles dramões e tal, aquele negócio pesado, eles não tentam focar nisso. É aquele anime que te deixa pra... No caso, Horimiya é um mangá, mas esse aqui é um anime que te deixa pra cima. Eu não sei se vai te tirar da depressão, se tá mal lá pra baixo. Eu não sei se vai resolver o seu problema, provavelmente não, mas pode te deixar um pouquinho mais pra cima, comparado ao que você tava. Eu, pelo menos, terminava com um sorrisão na cara a cada episódio. E mesmo finalizando em aberto, porque eles não adaptaram todo o mangá, adaptaram só até uma parte dele, quem quiser pode continuar, inclusive no mangá, ainda assim, é um anime que vale a pena ver, porque muitos casais são finalizados, outros não, outros ficam em aberto, mas direcionados já que devem se formar no futuro. Se você quiser ver ele se formando, você vai ter que ir pro mangá. E o design, muita gente pode reclamar dele, inclusive, eu quase esqueci de falar aqui. O design é bem simplista, mas você consegue, ainda assim, se empatizar com os personagens, que é o mais importante, e aí você acaba ignorando esse aspecto. Ainda mais, acho que é um anime focado bastante em comédia e tal, não é aquele anime que exija um design deslumbrante. Dentro do que ele se propõe ali, esse design funciona muito bem. Então, super recomendação aqui, vamos dar uma olhada nele, é curtinho. São episódios de 10 minutos, inclusive, vale dizer, mas é aquele anime que eu acho que vale a pena assistir, porque ele te traz uma coisa boa. E são raros os animes que conseguem fazer isso. Aqueles animes que conseguem te emocionar e tal, não é tão difícil. Mas um anime que te deixa feliz de você assistir e tal, você sai com sorrisão na cara, é um negócio que se vê todo dia. E é isso, eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, dê um like, e se inscreva no canal, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. E se inscreva no canal,